Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Alcança de Todos. Você está no React, que é um quadro aqui no nosso canal, que eu apresento mensagens de Jim Swagg. Hoje você vai assistir uma mensagem que talvez você nunca ouviu antes. O tema é a tempestade vindoura. Você que gosta de escatologia, desse assunto escatológico, você vai gostar muito. Uma mensagem pregada há quase 40 anos atrás. Ela é muito atual. Vamos direto ao que nos interessa. Então não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu sou o professor Lede Humberto Miranda. Então vamos para o que nos interessa. Diz assim. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É uma declaração forte. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Eu quero que você pense nisso. pare para pensar um pouco. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos. E aqui ele está falando dos judeus. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Eu quero usar como tópico, pregando alguns minutos nesta noite, a tempestade vindoura. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu acredito que o Senhor nos deu essas palavras e acredito que o Senhor vai nos ajudar a entregá-las a esse povo. Eu peço que toda pessoa que me ouve na televisão, no mundo inteiro e aqui nessa grande arena do Madison Square de Nova York, que, primeiramente, venhamos a glorificar o Senhor e, em segundo lugar, manejar a Tua palavra com cuidado, sem adicionar nada e sem remover nada dela. Eu te agradeço pela unção sobre a minha pessoa, a essa carne frágil e sobre o povo que está para ouvir a Tua palavra e eu te peço no santo nome de Jesus, te louvando e glorificando e todos dizem amém e amém. Há uma tempestade que está chegando, uma tempestade de proporções tão alarmantes que seja sem indescritível. não se pode imaginar uma tão cataclísmica, tão catastrófica que não é possível que a língua do homem a descreva ou que a mente do homem compreenda uma tempestade de proporções inimagináveis sobre esse planeta chamado Terra. E, nessa noite, eu entendo que não é muito agradável pregar ou escutar uma mensagem dessa natureza. Eu sei disso. E eu não sou um pregador ou um profeta da melancolia, mas como tentei falar para você ontem à noite, eu não tenho uma escolha ou alternativa a não ser trazer para você aquilo que eu acho que Ele me entregou. não é da minha conta agradar à multidão, meu negócio é pregar a palavra. Um ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo disse essas palavras. Uma tribulação tão grande como nunca se viu nem nunca há de se ver. Quando você pensa algo dessa forma, é tremendo no seu conceito, na sua totalidade. Quando você pensa em algum dos dias de dor e de amargura que vieram sobre esse mundo no passado, dias de derramar de sangue, dias de catástrofe, catástrofe de proporções grandiosas e de imaginar que vai ser pior do que tudo isso, tão ruim que nunca mais vai acontecer, vai ser o período de grande tribulação. Está por vir. Passamos por dias escuros no passado. A pessoa chega a ficar com a mente chocada se fosse caleidoscopicamente tentar colocar em uma lista como se fosse uma lista de compras no mercado, pois é algo muito terrível, mas vou mencionar uma dessas coisas. Jesus esteve no Monte das Oliveiras, numa posição mais avantajada e olhando possivelmente, sem dúvida alguma, sobre os templos e prédios mais bonitos da face da terra, o Templo de Herodes, ali em Jerusalém. construído de mármore branca, brilhando com a luz do sol, de pé como um monumento da lei mosaica. E ele disse para seus discípulos horas antes da sua crucificação que chegaria uma hora que nem uma pedra ficaria sobre a outra em relação a essa estrutura arquitetônica maravilhosa, linda. As palavras dele, obviamente, foram cumpridas no ano 66 d.C. O Vespasiano, o mais poderoso dos generais romanos na face da terra, recebeu uma instrução de César para acabar com a rebelião judaica, para acabar com a revolta. Vespasiano, com um exército poderoso, começou a seguir as ordens que foram dadas a ele. um general bem poderoso. Sua inteligência militar, suas estratégias e táticas sobressaíam no mundo daqueles dias. Antes de chegar a Jerusalém, o César foi morto, ele foi ordenado pelo Senado Romano e ele se tornou o chefe do Império Romano da época, consequentemente, o próprio César. Seu filho Tito tomou o seu lugar no campo de batalha. E Vespasiano era um homem de uma grande personalidade e uma figura poderosa, onde sua palavra era ferro, que exigia lealdade total e disciplina dos seus batalhões romanos. Seu filho Tito não tinha essa força, esse poder. E quando legiões romanas cercaram Jerusalém e ficaram ali de fora por vários meses, e foi um dos tempos mais terríveis que uma raça, um povo já conheceu. Eles não permitiam que comida entrasse ou saísse da cidade. E durante aqueles meses que as legiões romanas estavam cercando a Jerusalém, 600 mil corpos dos judeus foram lançados para fora dos muros. 600 mil corpos. Eles amontoaram e quando finalmente o dia da conclusão chegou, 100 milhões e 100 mil homens e mulheres e meninos judeus tinham morrido no ano 70 depois de Cristo. Eles disseram que tantas cruzes foram colocadas do lado de fora dos muros que não havia mais lugar para se colocar mais cruzes. Outro dia, alguns meses atrás, eles descobriram em suas escavações em Jerusalém, em meio a achados arqueológicos, um lugar aonde dezenas e dezenas de milhares de esqueletos de corpos foram achados e determinaram de seus estudos que eram corpos que tinham sido lançados em uma cova e milhares deles tinham morrido em meio àquele terror do cerco de Jerusalém que aconteceu 70 anos depois de Cristo. Como mencionei, Tito não tinha o poder e o respeito de seu pai Vespasiano e finalmente quando a cidade foi tomada por completo, soldados romanos loucos por poder bravos com a teimosia da defesa judaica assassinaram tudo que viam Tito levantou as mãos e disse diante de Deus eu sou inocente desse massacre porque ele não tinha o poder que seu pai Vespasiano teria de evitar que os soldados fizessem esse massacre alguém disse aos soldados que possivelmente havia ouro no cimento entre aquelas grandes pedras do tempo algumas daquelas pedras eram de 94 pés de comprimento 10 pés de altura e 13 pés de largura pesando muitas toneladas conectavam conectavam touros nas pedras e os removiam tinham 162 colunas de mármore que seguravam o ato de 152 pés de altura removeram um por um toda pedra foi removida enquanto os soldados tentavam encontrar o tal ouro que estava entre as pedras até que não haviam mais pedras uma em cima da outra cumprindo tim-tim por tim-tim as palavras de Jesus quando ele disse que pedra nenhuma ficaria sobre a outra e depois araram aquele campo aonde ficava o templo e é e é difícil para que venhamos a entender nessa noite um massacre daquele tamanho algo tão terrível que nos deixa estarrecido e eu queria poder dizer que homens poderosos homens sábios diplomatas embaixadores de alguma forma vão encontrar uma saída desse pântano dificuldades que esse mundo se encontra nessa noite mas senhoras e senhores isso não vai acontecer há uma tempestade por vir há uma tempestade que eu não posso evitá-la todos os pregadores se juntando não podem evitar profeta algum se houvesse algum se houvesse algum nessa terra ia ser capaz de evitar nenhum presidente pode evitar nenhum primeiro ministro pode evitar nenhuma terra nenhum império nenhum reino pode parar essa tempestade está vindo porque a palavra de Deus diz que está vindo eles chamam de grande tribulação e sempre houve tribulação no mundo existem tribulações em muitos países agora existem tribulações na África nesse instante mais de 100 mil homens e mulheres meninos e meninas em Mozambique passando fome morrendo existe tribulação no Afeganistão nessa noite nessa noite existe tribulação por detrás das grandes montanhas do El Salvador existe tribulação nessa noite por detrás da cortina de ferro da União Soviética e da cortina de bambu da China existem tribulações mas a tribulação da qual menciono aqui é muito é de uma grandeza tão grande que eu nem tenho vocabulário para descrever mas eu preciso tentar descrevê-la para te alertar e para acordar uma igreja que dorme e para acordar o mundo inteiro que já está muito desviado de Deus a Bíblia nos diz no sexto capítulo do livro de Apocalipse algo que está por vir e nos dá uma descrição muito completa a respeito a respeito do que vai acontecer o que está por vir e eu devo enfatizar para você nessa noite que não vai demorar muito para vir e como é que eu sei disso como é que eu sei que não vai demorar eu sei que não vai demorar para aparecer porque o homem em sua tentativa científica de tentar ser Deus e é isso que o homem quer fazer o homem quer ser Deus ele segue seu mestre satanás e quer se tornar Deus porque satanás quer se tornar Deus e construindo cada vez maiores e cada vez mais terríveis armas sobre armas sobre armas o mundo hoje chegou a um ponto que cientificamente e fisicamente é possível destruir esse planeta por completo é possível acontecer mas não vai acontecer e alguém perguntou como é que você sabe você sabe mais do que os generais você sabe mais do que os embaixadores eu não posso responder isso mas eu sei o que a Bíblia diz Jesus Cristo não está voltando para ruínas em chamas Jesus Cristo não está voltando para uma nuvem de hidrogênio que matou toda a vida na face da terra com gás ele não está voltando para um planeta morto com apenas esqueletos e cinzas ele não está voltando para um planeta que foi derretido por uma destruição nuclear porque ele está na hora de dizer chegou a hora igreja e agora quem domina isso aqui sou eu Deus sabe de todas as coisas que estão acontecendo nesse planeta ele sabe muito bem de cada movimento que um soldado dá e cada ordem que ele recebe do seu general ele sabe de tudo que está acontecendo nesse planeta tudo está caminhando como ele quer a linha do tempo está apropriada para ele se a igreja do Deus vivo pensa que Deus está antiquado e ele não é mais capaz de tomar conta das coisas eu quero te dizer que ele sabe exatamente o que está acontecendo e é ele quem está permitindo que as coisas aconteçam há uma tempestade por vir nesse planeta ali no sexto capítulo de Apocalipse o grande apóstolo João o último discípulo a morrer recebe uma ilustração do que está por vir ele não sabia o que aconteceria na verdade ele nem entendeu mas naquele sexto capítulo de Apocalipse o senhor falando com ele diz pra ele a respeito de um cavaleiro no cavalo branco e esse cavalo branco vai ser um anticristo o cavalo branco é mencionado porque o anticristo vai vir trazendo uma falsa paz e vai vir dizendo ao mundo que ele tem a solução para todos os problemas do planeta ele vai ser um homem de semblante obscuro ele vai ter tanto poder que o mundo vai tremer diante da sua palavra ele não vai ser uma pessoa reencarnada do passado ele não vai ser um anjo caído ele vai ser um homem um mortal mas ele vai estar possesso pelo demônio ele vai ser ajudado totalmente por um anjo caído que vai ajudá-lo ele não vai saber mas o anjo vai estar ali o mesmo anjo que ajudou a Alexandre o Grande a guerra vai ser seu Deus ele vai conquistar muitos através do engano sua ambição vai ser de dominar o mundo inteiro ele vai se preparar para a destruição para a conquista como nenhum outro homem já se preparou para conquistas desde o começo do mundo o anticristo vai ser a culminação de todos Herodes Amãs e Hitler que já viveram e os problemas desse planeta hoje são tão grandes que a humanidade quase que está implorando para que venha um homem resolver o problema bem aqui nessa grande cidade de Nova York existem homens poderosos que estão trabalhando para que haja um controle mundial vocês estão me ouvindo homens poderosos nessa nação americana que desejam que a soberania dos Estados Unidos seja removida para um aglomerado que vai controlar todo o planeta que teria o poder de controlar todo o exército toda a marinha contratar toda tentativa científica na face da terra o fim de nações separadas que seria catastrófico para os Estados Unidos da América são homens poderosos mundistas querem o controle global querem conquistar o globo e eles não são loucos são os homens mais ricos e poderosos dessa nação alguns deles e o resultado disso tudo vai acabar dando em um cavaleiro branco o anticristo quando ele aparecer a bíblia nos diz que logo após o cavaleiro branco vai ser o cavaleiro vermelho o cavalo vermelho tipifica a guerra eu passei por esse prédio de pedra de ferro e de vidro aqui perto do East River das nações unidas e eu vi para a tentativa do homem para resolver os problemas desse mundo já estava pronta para falhar desde a sua concepção porque removeram Deus das nações unidas desde a sua patente no começo e eu quero lembrar aos diplomatas quero lembrar aos embaixadores a não ser que Deus construa uma casa eles trabalham e vão para construí-la guerra eu queria poder me levantar aqui e te dizer que o homem de alguma forma vai encontrar uma forma para sair desse pântano de dificuldade que ele se encontra nele hoje em dia queria poder dizer a você que de alguma forma o poder e a força da América eu acredito que a América tem que ser a nação mais forte na face da terra militarmente acredito nisso eu não gosto de ver os meus impostos gastos em armas e bombas e balas eu não gosto disso mas temos que enfrentar um mundo que é ao invés de um mundo que queríamos que fosse está chegando um dia quando as indústrias que constroem as bombas e as armas nucleares e os tanques vão fechar e veremos a última linha de montagem e veremos a última bomba ou bala sendo feita e então não vamos mais ter guerras e não vamos mais ter exércitos e não vamos mais ter marinha e não vamos mais ter armas e não vamos mais ter armas e não vamos mais ter bombas e nem bombardeios e nem mísseis eu busco esse dia mas não vai vir até que o príncipe da paz volte e o nome dele é Jesus veja bem existem muitas pessoas neste mundo que sabem o que é certo eles sabem o que devem fazer eu acredito que nosso presidente sabe o que fazer eu creio nisso eu creio que temos homens de integridade nessa nação que sabem o que fazer eles sabem o que é certo mas eles não tem o poder para fazer eles sabem o que é certo mas não tem o poder para fazer mas está vindo um está chegando um está chegando alguém que não somente sabe o que é certo mas tem o poder ele tem o poder e o nome dele é Jesus um milhão de dólares por minuto é gasto em armas neste mundo hoje pense nisso um milhão de dólares todo minuto 24 horas por dia 7 dias por semana no mundo inteiro é gasto com armas para matar e destruir guerra e não vai melhorar senhoras e senhores só vai piorar seja qual for a falsa paz que temos agora aproveite ela usufrute dela pois não vai durar muito tempo eu estou aplaudindo as tentativas do nosso exército dos nossos embaixadores e diplomatas para tentar encontrar paz no Oriente Médio e trazer algum acordo com a União Soviética que é impossível de tentar encontrar uma forma de sair daquela bagunça na América Central eu estou aplaudindo de pé a tentativa deles mas isso não vai funcionar não vai haver paz não existe paz não há nada a não ser guerra que está por vir sobre esse planeta e essa nação porque é o que a Bíblia nos diz logo após a guerra vai vir a fome o cavalo negro a fome de proporções intermináveis nós aqui na América não sabemos o que é a fome nós não temos a menor ideia do que é isso nosso problema é o inchaço nosso problema é ter calorias demais nosso problema é a gordura mas há uma possibilidade que um disso vai acabar e não por desejo ou projetos o terrível cavalo negro que vem trazendo a fome já começou no mundo de hoje nos dizem que se algo não for feito na África que é possível que 100 milhões de africanos a maioria deles criancinhas podem morrer na virada do século agora eu quero que você pense nisso nos dizem que a possibilidade existe na África aquele grande continente que 100 milhões de seres humanos podem morrer em somente alguns dias vamos estar entrando em um dos países da África mais de 100 mil já morreram nesse país específico de fome e isso toca você quando olhamos para a afluência da nossa nação e nós vemos garotinhos e garotinhas que não tiveram direito de escolher a nação que queriam nascer o corpinho deles está magro e o seu estômago está para fora e as lágrimas rolam no rosto deles e eles choram mas não há som você acha que Jesus não vê aquilo você acha que o coração dele não está partido outro dia mesmo eu vi fiquei noite sem dormir eu fechava os meus olhos e via eu estava na África alguns meses atrás e eu peguei uma garotinha tinham várias ali eles falam escolha o que você quiser são várias eu peguei ela no colo e as perninhas delas não eram da grossura de dois dedos meus o estômago dela estava inchado e a cabeça dela tinha ficado laranja e o cabelo estava caindo ela estava morrendo de fome eu olhei para ela ali e tínhamos dado a ela um saco de milho e para outros meninos também e eu vi aquela criança ela pegou o milho e era como se fosse ouro para ela era como se fosse pedaços de vida que ela pegou ela tinha mais ou menos essa altura e eu a vi e eu nunca me esqueci e nunca vou me esquecer e eu vejo a noite eu vejo quando vou dormir eu vejo quando estou acordado ela tentou pegar o milho e ela estava tão fraca passando fome eu não estou dizendo de não ter um lanchinho entre o almoço e a janta eu não estou falando de não ter doce estou falando morrendo de fome que ela caiu na poeira e aquele milho se espalhou e eu me lembro daquela linda garotinha negra com a mãozinha tentando evitar que o milho se espalhasse e tentando pegar ele em meio a poeira pouco a pouco um dos meus cinegrafistas era um veterano do Vietnã com o coração endurecido ele tinha se pendurado de helicópteros que levavam armas um dos melhores cinegrafistas do mundo inteiro e tinha gravado derramamentos de sangue morte e tudo mais e me disse eu nunca vi nada como isso eu vi a lágrima rolar em seu rosto uma razão a fome o mundo inteiro hoje está começando a olhar para o cavalo negro é só o começo só está começando a porta a se abrir um pouco mas vai se escancarar é um terror é um inferno que é indescritível com centenas e centenas de milhões de seres humanos que vão morrer de fome então João viu o cavalo amarelo a morte e o inferno milhões de milhões de milhões que morrerão milhões que irão para o inferno o inferno que vai queimar e uma fúria virar sobre esse planeta Jesus diz que uma grande tribulação como o mundo nunca viu antes e nunca mais vai ver não é algo bonito não é algo bonito naqueles dias terríveis quando não somente o pecado do homem vai começar a borbulhar mas o julgamento de Deus vai ser derramado sobre esse planeta eu olho para tudo isso pode ser inclusive deixa eu aproveitar você que está até aqui nos acompanhando depois você vai na nossa playlist tem um julgamento de Deus contra as nações uma mensagem só falando sobre isso vai na nossa playlist você vai gostar muito mostra muito forte Deus vai falar muito ao seu coração comente aí o que Deus está falando contigo através dessa mensagem comente que eu leio os seus comentários não deixe de curtir compartilhar compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possível mas deixa aí o seu comentário uma mensagem boa escatológica para quem gosta de escatologia a doutrina das últimas coisas Amanda coloca aí seu comentário que alguns de vocês estejam aí pensando assim ele é só mais um alarmista você está na sua cadeira assistindo a televisão agora e você pensa já ouvi alguém falar isso antes você pode falar o que quiser mas isso vai acontecer essa bíblia diz que vai vai acontecer isso aqui um horror tão terrível algo tão horrendo que vai trazer uma fúria cataclísmica sobre todo esse planeta e nos fazemos a pergunta seria possível fugir disso e eu quero que você pense nessa pergunta rapidamente você pode fugir disso você pode fugir disso você e você assistindo pela televisão pode fugir disso ninguém realmente quer passar por algo tão terrível como isso seria possível que talvez possamos fugir disso escapar disso Jesus disse em Lucas 21 36 orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer olhe para que você seja digno de escapar dessas coisas que estão por vir meu irmão você pode juntar seus milhões de dólares se é que isso pode acontecer com os poucos que puderem fazer isso nessa nação você pode tentar construir muita coisa nesse mundo mas você está perdendo seu tempo ouviu bem você está perdendo seu tempo é melhor você se preparar hoje para a vinda de Jesus Cristo isso é a coisa mais importante que existe na face de toda a terra eu acredito que a bíblia nos diz que há uma forma de fugir eu acredito que a bíblia diz que nós não temos que passar por isso esse tempo infernal que com certeza vai vir cataclismicamente sobre esse mundo e alguém pode dizer vai acontecer daqui a centenas de anos não tem como não pode ser daqui a centenas de anos pode começar logo em breve e eu acredito que a semente já foi plantada para isso eu acredito que o mundo inteiro está se posicionando para o advento do anticristo eu acredito que o mundo inteiro está se posicionando para a guerra em proporções sem precedentes a fome já começou e vai piorar 10 mil vezes mais um milhão de vezes mais é o que vai acontecer logo depois da guerra e a morte o senhor nos disse que era possível escapar era possível que eu e você e qualquer um nesse mundo não teria que passar por esse inferno e se você não fizer o que essa bíblia te manda fazer você vai passar por isso e há uma boa possibilidade que todos vocês ou pelo menos a maioria de vocês que estão me assistindo agora vão estar aqui quando começar imagine só Jesus nos deu alguns exemplos e eu quero ler para você nessa noite ele estava pregando e disse assim como nos dias de Noé assim também será no dia da vinda do filho do homem estavam comendo estavam bebendo estavam se casando e dando a te casar até o dia quando Noé entrou na arca Deus salvou Noé do dilúvio e Jesus pode salvar você dessa grande tribulação que está por vir você pode dizer Jimmy Swagger só haviam poucas pessoas salvas naquela época só Noé e sua família verdade eu queria poder dizer a você que todos que falam de Jesus vão subir eu queria poder dizer que todos que levam o nome de Jesus vão subir todos que tem a religião vão vencer mas Jesus disse que larga o caminho que leva a perdição e muitos entram por ele mas estreito é o caminho que leva a vida e poucos o encontram mas há uma arca sendo preparada nessa noite eles não acreditaram em Noé quando ele disse que o dilúvio estava vindo nem um ser humano acreditou em Noé na época poucos são os que acreditam na gente hoje eu me levanto e prego um repórter do jornal disse outro dia depois que ele escreveu 15 colunas no jornal falando mal de mim e me chamando de ladrão e de todas as coisas ruins que alguém pode falar depois ele disse mas deve ter algo conduzindo esse homem porque ele não desiste e continua voltando vocês jornalistas com suas risadas sarcásticas sempre dizem que estamos exagerando o que está na Bíblia nos rebaixando dizendo que somos idiotas loucos gostamos de gritar de todo jeito e chorar é bom você acreditar no que eu estou te dizendo porque se você estiver vivo a mesma caneta que está me criticando a mesma caneta que está sempre de uma forma sádica detonando esse evangelista e outros você vai ter que escrever sobre essas coisas que eu estou descrevendo e na época vai estar muito pior e você vai se lembrar das palavras que esse pregador falou para você sem dúvida milhares de pessoas ouviram a Noé dezenas de milhares centenas de milhares ouviram a Noé enquanto ele pregava e dizia a eles que vinham um dilúvio mas eles riram dele e zombavam dele porque eles não queriam largar o mundo e os seus prazeres o mundo do entretenimento o mundo da vida boa vida boa meu irmão uma tempestade está por vir já dá para ver os seus trovões e os seus raios ali no horizonte profeticamente dá para ver o barulho do trovão nessa noite as nuvens de julgamento que estão aparecendo do outro lado da montanha o braço do relógio está marcando dois minutos para meia noite cientificamente falando o mundo inteiro está olhando para aquela pequena nação chamada Israel e ninguém consegue entendê-la nem ela consegue se entender eu estava com um dos embaixadores daquele país outro dia lá em Israel um homem muito educado ele ficou conosco dois dias e eu perguntei a ele senhor você conhece o futuro de Israel você conhece o plano de Deus para Israel ele ficou pensando um tempo já tinha servido seu país em várias nações ele olhou para mim disse reverendo eu não sei eu não sei ele disse nós não conseguimos resolver nem nossos problemas agora não sabemos nós não sabemos só sabemos que quando nos envolvemos em um problema algo está conosco sabemos disso quando estamos diante do tanque de guerra mais poderoso vindo direto da União Soviética e estávamos no Líbano ocupado pela OLP e por Assírios e apontamos o nosso tanque de Israel para eles e explodimos tudo que estava ali não sabemos como aconteceu mas algo estava conosco nenhum dos nossos pilotos que estavam ali tentando destruir o sistema de defesa do inimigo dos aviões caças tiveram êxito e não perdemos nenhum algo está conosco o mundo olha para Israel Estados Unidos olha para Israel aquela pequena nação que se nega a morrer é o relógio de Deus Deus está dizendo podem esses ossos viverem outra vez podem esses ossos viverem outra vez podem esses ossos viverem outra vez e Deus vai fazer com que o plano dele se cumpra Israel já está tudo armado para o mundo inteiro alguns de vocês humanistas seculares vocês acham que o humanismo ou o socialismo ou o comunismo é a onda do futuro eu tenho uma notícia para te dar vai estar enterrado em seu cemitério assim como os dogmas ateístas do passado foram enterrados alguns de vocês que tentam com toda a sua força remover Deus da forma de pensar da América como um repórter me perguntou ontem e perguntou será que devemos mesmo misturar religião com política eu fico tão cansado disso eu fico enjoado disso deixa eu te falar meu irmão olha não importa não me importo com religião de forma alguma mas a moralidade tem que se misturar na política é melhor você misturar Deus na política é melhor você colocar Deus no governo é melhor você colocar Deus no Senado é melhor você colocar Deus no Congresso é melhor você colocar Deus nessa nação porque a única coisa que vai nos fazer vencer é o Todo-Poderoso Deus se quiserem sobressair temos que voltar com Deus para a sala de aula ouviu bem ouviu bem a única coisa que vai fazer com que as drogas fiquem do sistema é colocar Deus de volta nas salas de aulas e os 10 mandamentos de volta na parede das nossas escolas volte para Deus américa volte para Deus américa humanismo secular socialismo comunismo não é a onda do futuro alguns podem pensar que aquele gigante soviético vai dominar o mundo mas eu tenho uma notícia para te dar eu tenho uma notícia para a União Soviética eu tenho uma notícia para o senhor Cherenkov lembrando que é 40 anos atrás de sua mensagem o futuro desse planeta não é o ateísmo comunista o futuro desse planeta não é filosofia ateísta o futuro desse planeta não é um planeta sem Deus eu quero que você saiba esse planeta pertence a Deus a Bíblia diz que a terra do Senhor e a sua plenitude pertence a Deus pertence a Deus aleluia a União Soviética pertence a Deus e vai chegar um dia que aquele povo russo vai ser liberto quando Jesus Cristo voltar e as nações do mundo vão se prostrar aos seus pés e tomar santo pertence a Deus não tem como misturar religião com política escute aqui é melhor você misturar algo na política é melhor colocar Deus naquilo pra que mais uma vez ele seja reverenciado respeitado e amado e as crianças em nossas escolas venham aprender algo pra ele ao invés dessa mentira que eles vêm de macacos eu quero falar algo pra vocês pertinhos aí já tem macaco demais aqui nessa terra com duas pernas você não precisa inventar outro eu tenho orgulho do que eu estou pra dizer o estado de Louisiana é o único estado nessa união que tem ali nas leis dos livros que os professores na escola pública e é claro eles podem ensinar essa mentira da evolução mas eles também tem que ensinar o criacionismo ao mesmo tempo e foi levado diante da câmara de deputados alguns dias atrás eu escrevi uma carta para todo o representante todo o senador ali e eu disse senhores se vocês tirarem o criacionismo dos livros e só deixaram uma mentira de macacos para os nossos filhos vocês vão responder para Deus vocês vão estar de pé diante de Deus aqueles homens nem puderam dormir aqueles homens não conseguiram comer eles leram aquela carta e o Espírito Santo ungiu ela aleluia glória e quando votaram disseram vamos continuar com Deus na sala de aula da escola pública do estado de Louisiana e eu acredito que Deus vai se mover nessa nação americana até que escola após escola cidade após cidade estado após estado mais uma vez venha dizer uma nação debaixo de Deus eu vou dizer mais uma coisa você pode não gostar você pode dizer agora está se intrometendo no governo não estou me intrometendo no governo eu estou me intrometendo na sua vida seu hipócrita mentiroso é com você que eu estou falando eu me assentei na galeria do Senado e eu vi alguns de vocês senadores covardes vocês não tem coragem suficiente para mencionar Deus eu fiquei vendo vocês dando voltas e mencionando ah temos que responder a Bíblia ou a Constituição e eu quero responder a Constituição escute aqui eu amo a Constituição mas muito antes daquilo começar esse livro já existia e esse livro vai continuar existindo eu assisti eu fiquei sentado ali vendo senadora após senador dizendo não nossas crianças não podem abaixar a cabeça e orar em voz alta nas escolas públicas que nossos impostos construíram nesses Estados Unidos da América mas eu quero te dizer o que vai acontecer a um novo vento soprando Senhor senadores que votaram contra isso com a ajuda e graça de Deus nós vamos te substituir aleluia a maioria de vocês não vão para a igreja faz tanto tempo que você não sabe que existem dezenas e dezenas de milhões de americanos que ainda acreditam nesse livro que ainda acreditam em Deus que ainda acreditam em justiça que ainda acreditam em moralidade que ainda acreditam em oração não tem vergonha de orar a Deus Todo-Poderoso não tem vergonha de fazer com que as crianças deles orem a Deus e acreditam que essa é uma nação embaixo de Deus indivisível com liberdade e justiça para todos está chegando uma hora se Jesus tardar que mais uma vez um professor vai ser capaz de se levantar ou um estudante ou quem for na arena da escola pública desse país e eles vão poder abaixar a cabeça e em voz alta dizer Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos dovedores porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre amém glória a Deus aleluia 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 e eu quero dizer exatamente o que eu disse ontem à noite não estou dizendo isso em um lugar subdesenvolvido nos Estados Unidos eu estou dizendo na Big Apple em Nova York na estação central no Madison Square Garden a encruzilhada do mundo aleluia 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 antes dessa tempestade chegar antes dessa tempestade chegar antes da tempestade chegar nossos filhos que foram criados uma geração que não conhece a Deus vão aprender que existe um Deus vão aprender que ele tem um filho chamado Jesus Cristo vão aprender que o filho dele veio do céu glória que ele viveu uma vida santa e pura por 33 anos e meio e ele morreu em uma cruz chamada Calvário e ele derramou seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia e vamos fazer outra coisa aqui também vamos limpar os correios dessa nação ninguém mais vai ser capaz de enviar essa sujeira essa podridão da pornografia através do correio dos Estados Unidos que é pago pelo dinheiro do imposto dos americanos estamos cansados dessa sujeira estamos cansados dessa podridão toda aí algumas coisas boas têm sido feitas uma farmácia chamada Eckerd uma das maiores da nação disse não vamos mais carregar pornografia não vamos mais aleluia playboy penthouse hustler fora glória a Deus pelos chefes ali na drogaria Eckerd vocês têm coragem vocês têm uma espinha dorsal a drogaria a maior drogaria nos Estados Unidos da América com 1.400 lojas removeu a hustler das suas prateleiras e em breve eles vão remover as outras também as mercearias gold foil disseram que não querem mais pornografia shopping gold também disse que não quer mais apenas supreme grocery também disse não a Mari March também disse não mas a maior rede de mercearias do mundo 7-eleven propriedade da corporação Southland com 10 mil lojas o maior distribuidor da playboy penthouse vendendo mais literatura pornográfica do que qualquer outra loja no país diz que não vai remover essas revistas a prateleira porque faz dinheiro demais pra eles olha escute aqui pessoal da televisão eu não posso dizer aonde comprar seu negócio compra onde você quiser o problema é seu mas se você não gosta do que eu acabei de dizer glória 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 eu te disse ontem à noite antes de vir a tempestade acredito que Deus vai enviar um avivamento Deus vai enviar um avivamento Espírito Santo nessa nação e no mundo inteiro eu creio e eu sei eu sei alguns de vocês advogados estão me assistindo agora dizendo a gente pega ele bem eu não volto atrás aleluia glória acredito que a América se cansou da permissividade da sujeira e da podridão acredito que você está cansado de uma bolha sem sentido que eles chamam de arte pendurar de cabeça pra baixo em uma parede eu acredito que você está cansado disso muito bem agora eu vou parar por alguns instantes eles não acreditaram em Noé hoje em dia temos uma vantagem temos mais ou menos 4.400 anos de profetas e sacerdotes e pregadores de justiça temos uma vantagem mas Noé foi tirado do dilúvio Jesus também disse assim como foi nos dias de Ló o anjo disse a Ló e sua família eu não posso fazer nada até você sair daí depois ele destruiu Sodoma e Gomorra eu acredito que se você acreditar em Deus Jesus vai te levar pra casa antes do dilúvio vir antes da tempestade vir eu creio a única forma de escapar da tempestade vindoura é entregar seu coração pra Jesus Cristo não há outra saída não há outro abrigo não há outra proteção e o tempo está quase acabando não temos muito tempo de sobra Senhor você nos ouviu pregando e falando disso a sua esposa tem orado por você e chorado por você e a trombeta vai tocar em breve aleluia os anjos estão trabalhando agora nos preparando para nos tirar de Sodoma e Gomorra eu creio nisso e se você não está salvo você vai ser deixado pra passar pela tempestade filho seus pais tem tentado falar com você já oraram já choraram já clamaram e você disse não eu quero escutar rock eu quero aquilo aquilo outro a trombeta vai tocar seus pais vão embora e você vai ser deixado aqui pra passar pela tempestade a única saída é estar preparado o tempo já está acabando a porta está quase fechada algum tempo atrás eu e o meu pai tínhamos acabado de entrar em casa o telefone estava tocando quando entramos o médico disse reverendo swagger seu pai falando com meu pai seu pai tem piorado muito tínhamos acabado de sair do hospital acabado de sair e ele disse se você quiser vê-lo vivo você tem que voltar rápido pra cá ele está indo embora nós dois voltamos pro carro e dirigimos rapidamente até o hospital entramos ali e eu senti em meu coração que era o fim eu amava o meu avô eu amava ele mais do que palavras podem expressar ele era como se fosse meu segundo pai quando eu tinha esse tamanho eu subia no colo dele todo o dinheirinho que eu tinha na minha vida quando eu era criança foi ele que tinha me dado ele tinha uma personalidade feliz muito carismática mas ele não queria viver pra Jesus minha avó era a mulher de Deus mais forte que eu já conheci mas o meu avô não queria viver pra Jesus ele tinha um bom coração ele tentava de tudo ele tentava e ele chorava mas ele retrocedia e ele retrocedia e ele retrocedia ele tinha 76 anos de idade estava morrendo enquanto eu corria naquelas escadas do hospital o Espírito Santo disse ande rápido já é quase o fim e o médico estava de pé no corredor com as enfermeiras e ele disse você pode entrar está em um balão de oxigênio e eu virei pro médico e disse eu posso remover aquele balão por alguns instantes e ele disse não tem problema vamos remover o balão removeram o balão e eu cheguei até o meu avô ao lado da cama dele o cabelo dele estava branquinho era tão lindo prateado brilhava e ele estava com a cabeça no travesseiro e o médico disse ele está paralisado nós não sabemos se ele pode te entender ou se ele sabe que tem alguém aqui com ele mas você pode tentar ele saiu ele saiu dali fechou a porta e se eu já orei na minha vida foi naquele momento eu peguei as mãos frias do meu avô e disse vovô está quase no fim não temos mais tempo a porta está fechando a última página no livro está virando dessa vez não tem volta e vou quando eu chegar lá e o senhor não estiver lá o céu não vai vencer tão precioso eu disse agora eu vou orar pelo senhor eu não sei se você pode me ouvir pois o médico diz que pode ser que não tenha como mas eu pedi a Deus para abrir sua mente não houve movimento não houve nem um piscar de olhos eu abaixei a cabeça pela última vez e disse Deus entregue ele a mim afaste a morte daqui por mais um minuto e toque esse derrame e traga o de vó e eu orei e disse vô é sua última chance se você me ouviu e endireitou sua vida com Deus aperte a minha mão aperte a minha mão e diante de Deus e todos os santos anjos eu senti aquela mão começar a me apertar olhei para cima e tinha duas lágrimas rolando no seu rosto eu sei que ele está lá eu sei que ele está lá eu sei a porta está quase fechada nessa noite é quase o fim Deus está dizendo entre ande rápido entre a tempestade está por vir é quase o fim ande rápido ande rápido abaixe sua cabeça por favor Pai Celestial eu peço eu peço que o seu Espírito venha nessa noite sobre esse auditório aqui em Nova York eu peço a Deus que o poder convencedor do Espírito Santo venha sobre as vidas e os corações de muitos aqui traga-os para casa antes que seja tarde demais eles têm que se endireitar com o Senhor uma tempestade está por vir eles têm que dizer sim para Jesus Cristo a tempestade está vindo de cabeças baixas e olhos fechados eu não sei se alguém aqui nesse auditório realmente não tem Cristo não tem Deus e eu quero que todos orem voz baixa todos aqui orem por favor eu preciso de suas orações acredite em Deus comigo nesse instante Deus está falando ao seu coração o arrebatamento que eu mencionei brevemente pode acontecer nessa noite é possível essa é a única rota de escape para fugir dessa tempestade que virá e eu quero te fazer uma pergunta você está pronto para encontrar a Deus seu chamado sua eleição é certa você conhece Jesus ele é o único caminho não existe outro quantos aqui hoje podem dizer Jimmy Swagger eu não estou pronto vou ser aberto e sincero com você Jimmy Swagger eu estou na direção errada preciso me converter preciso de ajuda de oração quantos aqui hoje podem levantar a mão ore por mim eu não vou te envergonhar não quero saber quem você é marido mulher filho filha quem for levante sua mão aqui embaixo por favor levante a mão eu preciso de oração eu não estou vivendo bem nas arquibancadas até lá no topo levante bem alto eu preciso de oração por favor ore por mim eu sei que uma tempestade está por vir algo está acontecendo nesse mundo eu sei que Jesus é a única resposta levante sua mão até lá atrás nas arquibancadas até lá atrás até lá atrás eu estou vendo sua mão obrigado continue levantando continue levantando a mão obrigado continue levantando a mão muito obrigado eu quero que todos se coloquem de pé por favor todos de pé por favor se levante que multidão né gente eu quero pedir ao Thomas o Johnny as meninas para cantarem enquanto eles cantam eu quero que todos vocês que estão nesse lugar que levantaram as mãos desde lá de cima nos quatro cantos desse coliseu eu quero que você venha e fique de pé aqui na frente ande rápido a porta está quase fechando eu acho que todos vocês de pé aqui sabem em seu coração que o que eu estou tentando dizer a você você sente em seu espírito que algo está para acontecer você mesmo sente que uma tempestade está por vir e você não entende todas as coisas e para ser sincero eu também não entendo mas eu sei em quem tenho crido estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia nessa noite você disse e você pela televisão acredito que disse a mesma coisa não queremos passar e era por esses homens mas não ia te valer de nada mas eu estou levando você diante do rei dos reis e senhor dos senhores agora eu vou fazer a oração do arrependimento eu quero que você ore comigo escute aqui você está vindo para Jesus e quando você entrega o seu coração a ele ele espera que você diga rapazes eu não aposto mais eu não perco mais meu tempo com bilhete de loteria eu não bebo mais cerveja eu não bebo mais vinho eu não fumo mais maconha eu não conto mais piada suja não faço isso mais e você pode dizer Jimmy Swagger você quer dizer que eu tenho que fazer todas essas coisas não é tanto que você tem que fazer isso mas na verdade esse osso que você está segurando a ele que não tem carne nenhuma joga ele fora e ele vai substituir com um pedaço de picanha aleluia e o que ele vai te dar vai ser vida eterna e um preenchimento na sua vida alguns de vocês aqui vão a noite inteira para tudo que é tipo de bar e quando ele se fecha você ainda vai atrás de um outro e continua sem saber o que é satisfação mas nessa noite você veio para o lugar certo aleluia agora vamos orar vamos orar abaixe sua cabeça por favor feche seus olhos eu quero que centenas e centenas e centenas de pessoas que amam a Deus orem comigo agora crê em Deus amém e vamos orar e acredite com todo seu coração querido Deus do céu querido Deus do céu eu venho a ti em nome de Jesus eu venho a ti em nome de Jesus perdoe todos os meus pecados perdoe todos os meus pecados me dê um novo coração me dê um novo coração me dê uma nova vida eu seguirei o Senhor eu seguirei o Senhor com o meu melhor de acordo com tua santa palavra de acordo com tua santa palavra Romanos capítulo 10 Romanos capítulo 10 com a minha boca com a minha boca eu compesso Jesus Cristo e em meu coração eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e ele vive através do seu sangue precioso estou limpo eu acredito que ele é o filho de Deus eu creio que ele vive nesse instante eu aceito a ele como meu salvador o meu salvador e meu redentor e meu redentor e eu creio eu creio que sou lavado que sou lavado que sou lavado que estou limpo que estou limpo que estou transformado que estou transformado que estou transformado eu estou salvo eu estou salvo oh maravilha bom acabamos de ouvir fazer mais um react aqui de mais uma mensagem da poderosa de Tim Swag tempestade vindoura muito bom espero que você tenha gostado Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e especial não esqueça de curtir comentar e compartilhar este react se você desejar assistir vídeos anteriores é só você ir na nossa playlist de react comente aí o que você achou o que Deus falou com você com essa mensagem olha Deus falou poderosamente aqui eu marquei aqui muitas muitas partes importantes sobre a questão de Israel a falsa guerra o mundo está se preparando para o anticristo a ver o dilúvio ele falou sobre o plano de Deus para Israel a volta da Bíblia às escolas antes que a tempestade chegue a tempestade está vindo umas lições muito importantes principalmente para você que gosta de escatologia para você que é um aluno de nosso também que estuda conosco eu já quero convidar você que não nos conhece que deseja fazer estudar a palavra de Deus estudar comigo curso básico em teologia médio em teologia bacharel livre em teologia até mesmo curso de oratório de interpretação bíblica entre já no nosso site www.teologiaocansetodos.com.br e venha aprender a palavra de Deus comigo às vezes você fala olha para o Jimmy Swag e você vê uma coisa por exemplo você vê ele usando aqui nessa mensagem uma linguagem clara você vê ele usando o seu próprio estilo você vê ele usando a fala no tom audível que todas as pessoas lhe ouvem ele consegue convencer ele fala diretamente aos ouvintes uma mensagem avivalística e não somente isso ele usa técnicas como ele fala com o corpo ele usa ele fala com convicção ele faz com que as pessoas acreditem porque ele acredita no que ele está pregando ele prega com amor e ele fala cheio do Espírito Santo e automaticamente acontece o que vocês viram aí milhares centenas de pessoas são convertidas cheias do Espírito Santo nós precisamos voltar a esse tipo de mensagem esse tipo de pregação pregações que mexam que falem com o povo não mensagens que agradem o povo Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua casa Deus abençoe a sua família não esqueça de curtir compartilhar e se inscrever no nosso canal obrigado gente até o próximo react de curtir não esqueça não esqueça de curtir Obrigado.